Foi aqui no Jóia da Princesa, o Fluminense aplicou a terceira goleada seguida também pelo Campeonato Brasileiro da Série D e está bem pertinho de garantir a vaga para a próxima fase. Na torcida, um reforço pé quente. Conta pra gente aí, Adilson Muritiba! Domingão, Dia das Mães. E por que não comemorar levando a mamãe para ver o jogo do Flú? Essa foi a ideia de U. Estava ali juntinho de Dona Maria Luísa. É a melhor mãe do mundo. Tá certo ele? Tá, com certeza. Ele também é o meu melhor presente que Deus podia me dar. Mas feliz mesmo estava a Dona Dira, ali cercada pelos filhos e pelos netos. Minhas duas paixões, né? Minha mãe, minha família e meu Fluminense de feira também. Vai dar sorte hoje? Com certeza, sem dúvida. Solta o touro. Solta o touro. O Fluminense veio para esse jogo com o segundo melhor ataque de toda a Série D, sendo que o adversário, o Murici, tem uma das piores defesas. Ou seja, se o desejo dos jogadores era fazer gol para as mamães, digamos que essa ideia deu certo. Começando pelo Deizinho, que aproveitou o cruzamento da esquerda e fez o primeiro. O Flú chegou ao segundo nesse lance. Jailson acertou a trave e a bola procurou o Levi e saiu para o abraço. Nada estava dando certo para o Murici. De pênalti, o time poderia ter descontado. Mas olha onde o Leandro mandou essa bola. Voltando aos gols, a zaga deu mole e o Jailson estava esperto para roubar e fazer o terceiro. O quarto foi um golaço. Mais um cruzamento pela esquerda e o Maranhão pegou bonito. De primeira. O adversário ainda teve outra chance de fazer o gol de honra. Mas o dia realmente não era do Murici. Fluminense de feira 4, Murici 0. Graças a Deus a gente está focado, trabalhando bastante no dia a dia. O professor está dando a confiança. E a gente foi feliz hoje. Fui feliz também em ter ajudado a minha equipe a ter saído com os 3 pontos aqui hoje. Fez um golaço, hein? Treinando muito, né? Trabalhando muito, muito focado. Então, hoje foi diferente, né? Dia das mães. Quero dedicar esse gol para todas as mães do lugar.